Olá, boa noite Brasil! Começa agora mais um Sensacional, banda única aqui com a gente. A minha plateia mais linda, a Dona Lívia, toda corruscante ali, linda de viver. Gente, é o seguinte, o nosso programa hoje tá tão gostoso, é tão bom quando chega quinta-feira, não é? Eu vou chamar esse meu amigo, querido, que eu adoro falar com ele, John Kleber, quero que você venha pra cá agora. Ô, 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 Dani! Maravilhoso! Não, me fala! Lindíssima, lindíssima! Como tá bonito, hein? Ah, quem me fala, hein? Fala aí, pessoal da banda maravilhosa, hein? Olha, ô, João, você tá na estica, tá bonitão, hein, João? Gostou? Menino, dá uma viradinha assim, olha. Ó! Tá bonito, hein? Pra câmera do Alê, pra câmera do Alê. Olha! Ô, João! Ah, João, faz o seguinte, vamos ver se o nosso sonoplaça tá bom aqui. Pode? Será que, não sei se podia, não pode? Lembra aquela... Você dançava no seu programa, a música do Rick e Marte? Ah, o Rick e Marte! O que é o coração? É o coração! Ei! Ó, Alê é o meu carbo. Não, você tá muito bom! Deixa eu ver se o coração tá batendo forte. Deixa eu ver. Tá batendo, tá batendo, tá batendo. Tá batendo. Não, mas você tá bom! Você nem tá eufórico! Hã? Tá bom do coração Agora a respiração ficou até melhor Tá ofegante não, eu falei eufórico, mas é ofegante Não, mas acredita que depois que eu fiz esse procedimento Ô Dani Melhorou, lógico que melhora né Porque eu tava com as artérias realmente entupidas, né Obstruídas E aí eu precisava, na verdade, tirar Ô João, vamos começar desde o começo? Vamos, vamos É o seguinte, você, todo ano você faz exame Sim, faço o check-up Faz o check-up Isso E aí como que começou isso, chegou o momento de você fazer o check-up Como que foi que surgiu de você fazer o exame e de repente você descobriu isso, me conta Foi o seguinte, todo ano eu faço o check-up, faço uma bateria de exames normais Como tem que ser feito mesmo, homem depois de 40, fazer da próstata Fazer hemograma completo, ver tudo né E também a parte cardíaca Falei, vou fazer o exame tranquilo, na boa Vou pra gravação depois Só que chegou na hora O doutor Perim, né, que realmente é um gênio dessa parte de cirurgia cardíaca, né E ele disse, João, olha, eu tenho duas notícias da você, né Uma boa e uma ruim Falei, qual é doutor? Porque nós fizemos aqui depois uma tomografia com o contraste E nós fizemos o seguinte, que a tua, quais as boas? É o seguinte, teu organismo perfeito, maravilhoso, tudo 100% Agora, é o seguinte, nós temos quatro artérias aí A principal artéria nossa do coração, a tua tá excelente, zerada, maravilhosa Agora, a quarta artéria tua tem 95% Nossa, 95% é? Só tinha 5% Livre Do meu sangue surgindo E você podia infartar a qualquer momento? A qualquer momento, ou infartar, podia morrer, podia... E se infarta, você não quer dizer que venha morrer Venha ter óbito Mas pode ter sequelas, né Mas tem sequelas, o coração, a musculatura do coração E depois, na hora de colocar o cateterismo, fazer o estente Aí você pode falecer também, na própria cirurgia, já aconteceu, né Isso aí, se você pesquisar Então, ele falou assim, olha, o donjo da guarda tá de plantão Você viu na hora certa, e isso soluciona-se rapidinho O que aconteceu foi o seguinte Eu, a Márcia, a Márcia é sensitiva aqui da RedeTV Fez o mapa astral de vários colegas, nós aqui Ela sempre faz, a Márcia E ela fez o meu mapa astral e falou coisas maravilhosas Mesma coisa que o doutor Peri falou Pronto, tem uma notícia não muito boa pra você Que eu vi aqui, presta bem atenção, aquele cheio da Márcia Presta bem atenção Isso ela falou no final de fevereiro, no começo do Márcia É sério o que eu tô falando, é sério? É sério? É sério? Você me deu direitinho É sério? Você me deu direitinho É sério? Leva sério? Isso aqui não é brincadeira Você vai morrer, hein? Você vai morrer assim É brincadeira Você me deu direitinho Direitinho, é isso mesmo É direitinho E aí, ela chegou pra mim e disse o seguinte João, você vai ver o coração Não sei, eu tô te sentindo, tem alguma coisa no teu coração Vai ver, que eu acho que é importante você ir fazer um check-up Tá bom, Márcia, eu vou Tava conversando com a Márcia, aqui na RedeTV e tal E aí a gente tá falando de mapa Porque eu gosto sempre de perguntar pra ela, assim, no aniversário, se tá legal, se tem alguma coisa que eu possa fazer, né? Porque essas coisas de energias eu acredito muito Eu acredito muito no mapa astral E aí ela falou, ah, eu acabei de fazer o mapa Ah, fiz o mapa do João Aí ela falou assim, ó, já falei pra ele, hein? Desse jeito Falei pra ele que ele tem que tomar cuidado Porque senão esse homem vai infartar Porque ele é muito estressado, não sei o quê Às vezes ele... Muita coisa, muito trabalho e tal, tal, tal Ele vive intensamente isso Ele tem que tomar cuidado Eu já falei pra ele, desse jeito Aí, olha como que são as coisas, né? Por isso que eu acho que o seu anjo da guarda Acho que conversa com o meu ali também É mesmo, é mesmo Porque aí, o que aconteceu? Aí eu fiquei com aquilo pra mim E a primeira... Aí quando eu tava saindo, tava indo embora Eu te encontrei No corredor aqui É, no corredor Aí eu falei, João, se cuida Eu falei assim, a Marcia falou que fez o seu mapa astral Você precisa cuidar do seu coração, hein? Não sei o quê Como tá os seus exames? Não, tô fazendo tudo direitinho Eu falei isso com você Falou, falou, falou Aqui no corredor você falou Foi, antes de acontecer tudo isso, né? Ah, e outra coisa, hein? Ela colocou no mapa astral É... O seu problema, você tem que verificar Entre final de maio e começo de junho Foi legal, fui marcando Aí ela falou Vai ver isso, rapaz Daquele jeito dela falar, né? Aí tá bom Aí eu fui no dia 31 de maio Isso foi dia 31 de maio Uau Olha, 31 de maio, né? No dia 31 de maio Que eu fui fazer lá no Cílio Limanense Esse check-up E foi quando acusou Esse problema das atéreas Exatamente o que ela tinha falado De orientado e que era o coração E o doutor Perim falou Olha, eu não posso obrigar a você fazer Esse procedimento do estente Falei, doutor Pode ser quando? Agora? Ele falou Sim Ok, ok Então ele já falou Então eu vou mandar preparar a sala de cirurgia Vamos fazer Ok João, quer dizer que você foi fazer Você já ficou já internado? Já fiquei lá Já ficou tudo lá? Pra reter ver Foi uma sexta-feira, dia 31 Eu tava com a roupa no carro Pra vir gravar o programa Você já não veio gravar? Não veio Você já ficou lá? Já fiquei lá Aí ligamos pro Rafael O Rafael ligou Falou com o Ricardo Falou com o Cacá Explicou tudo Já acordei Depois da cirurgia Tava lá o Cacá E justamente o Cacá colocou o Amil Canalinha comigo com você E eu fiquei muito feliz Então isso não tem dinheiro que pague Não tem dinheiro que pague Porque às vezes com dinheiro você não se salva Entendeu? E com carinho sim Né? Isso que é o mais importante Então a RTV É verdade A RTV é a minha casa Eu tive o privilégio de inaugurar essa emissora Primeiro contratado da RTV fui eu E eu só poderia esperar isso Do Amilcar Do Marcelo Isso me deixou muito feliz E isso me deu mais força ainda Você repensou em tudo na sua vida? O que você Olha O que tem no seu coração hoje? O Dani Na verdade O que eu mudei um pouco O que eu mudei um pouco Foi começar a procurar pessoas Que até então eu não procurava Quem são essas pessoas? Minha irmã, por exemplo A sua irmã? Minha irmã Trinta anos que eu não falava com a minha irmã Trinta anos? Trinta anos Eu não falava com o seu irmão Trinta anos E eu procurei E agora Mas vocês brigaram? Não, por causa Não é que brigou Brigou, nunca brigamos Mas uma situação que aconteceu Entre ela e minha mãe Que talvez eu não tenha gostado Porque minha mãe pra nós era tudo E eu vi uma cena da minha irmã Com a minha mãe Que eu não gostei E daí em diante eu comecei a me afastar Aí minha mãe Eu dizia o seguinte A minha família Era até o dia que a minha mãe partisse Minha mãe partiu Eu tinha 40 anos Então a partir daquele momento Eu comecei a me afastar um pouco mais Porque minha mãe era meu grande elo Porque minha mãe se preocupava comigo Mãe é mãe Mãe se preocupava com todos os filhos Então, e aí eu fui me afastando Me afastando E eu falei até com algumas outras irmãs minhas Eu falo com outras irmãs minhas Mas com essa específica Com essa específicamente não Você não falava Agora, inclusive, essa semana Já eu marquei uma situação aí É Que eu vou me encontrar com ela Então, por exemplo, quando sua mãe faleceu Nem no velório você conversou com a sua irmã? Não, 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 não Você encontrou com ela, tudo? E outra coisa A minha vida é marcada de certas situações Uma vez eu ouvi o comentário Que o Costinha O dozo Costinha Que era comediante Sim, sim Estou vendo uma geração mais jovem Não conheço o Costinha O Costinha Ele viu a filha dele falecer E ele tinha um show nesse dia E ele teve que fazer o show Ele era comediante A filha dele E aconteceu comigo o seguinte Eu estava fazendo um show no Uruguai Para uma convenção De uma marca de automóvel E aí, nesse dia Eu recebo o telefonema da minha irmã É Dessa irmã ou de outra irmã? De outra irmã Dizendo que a minha mãe tinha falecido E aí eu queria voltar Tive que voltar Mas aí o dono da O diretor da sempre falou Olha Infelizmente agora Você vai ter que fazer Eu tenho mais de duas mil pessoas Esperando você fazer o show Amanhã a gente freta um avião para você Você vai Tudo bem Estamos lá no Uruguai E, né Em Ponta del Este E aí Eu cheguei justamente na hora Do velório da minha mãe Já fui direto para o cemitério Para ver a minha mãe ser enterrada Quer dizer Então Eu não tive nem essa oportunidade Foi muito rápido me despedir dela Mas eu já tinha me despedido da minha mãe De outra forma Tinha afastado com ela com carinho Tudo E foi Minha mãe foi muito especial para mim Dani Muito especial Ô João E Você tinha a sua ex-mulher A Vânia, né Que faleceu Sim, faleceu Você tem muitos traumas De pessoas queridas A Vânia foi tudo na minha vida Você perdeu, né A Vânia foi muito importante na minha vida A Vânia Eu conheci ela Quando eu saí do Rio de Janeiro para cá Ela estava Nós nos conhecemos em 94 Em 95 Em um ano nós casamos Vivemos juntos Nós tínhamos uma união estável E aí Foi interessante Porque quando chegou Em 99 Eu já não pensava mais em voltar para a televisão Quando a Milker Foi lá no teatro No teatro Aqui no Márcio Você deu um chá de cadeira dele, né Deu sim, é verdade É novela dele Você fez tipo Não, não fez nada É mentira Eu ia com a Milker Ele fica Toda vez A Milker Toda vez que eu conto com a Milker Ele me fala essa história Toda vez Diz que eu deixei de cadeira Na Milker Primeiro que eu não faria isso Primeiro que eu não faria isso com ele Porque é uma pessoa gentil Ele fala isso para te zoar Né E eu não faria com ninguém Porque aconteceu que Eu estava no camarim e tal E depois do show Eu tomava banho Me trocava E tinha pessoas Querendo falar comigo E a Milker estava atrasada Era um empresário Era tarde já E me lembro Foi até uma sexta-feira Foi uma sexta-feira Que ele esteve no teatro E aí a gente conversou E acabei assinando o quadrado com a RedeTV Então a Vânia Você começou em 99 99 E a Vânia estava junto com você Nessa parada E aí a Vânia A primeira diretora do meu programa Foi a Mônica Pimentel Era eu e a Mônica A RedeTV começou Olha a pessoa que me deu a oportunidade Foi a Mônica Sabia? Foi a Mônica Eu sei Eu sei Ela que me colocou no Dr. Hollywood Então você tem Veja só Como é que são as coisas A Mônica é muito especial Ela gosta de Leonino também Ela gosta de Leonino É verdade Ela gosta de Leonino Ela gosta de Leonino Ela trabalha determinada Porque eu era estagiária Eu era estagiária E um dia ela me chamou Para uma reunião Olha eu já falando de mim aqui É falar de você Não de mim E aí ela Tem que comentar E aí ela falou Olha tem um projeto Dr. Hollywood Não sei o que Ela me deu uma penca de CD Para eu assistir todos Estudar o programa E eu fiz Você acha Estudei direitinho O programa Quem era Não sei o que O médico brasileiro Dr. Ray Não sei o que E aí foi quando eu comecei A apresentar o Dr. Hollywood A RedeTV começou Na verdade Na parte de entretenimento Com a Mônica Pimentel E eu Porque não existia estudos Não existia nada E depois veio Vamos relembrar alguns momentos Daquela época De vários momentos Da sua carreira E tem uma pessoa aí Que pareceu lá De supetão lá Roda aí Roda aí Olha eu Porque eu quero fazer o povo Eu quero fazer o povo se divertir Brincar muito Olha só Vai ter uma brincadeira de pau Olha lá Eu de vermelho De barriga de fora Toda sorridente Quando eu olhar o circo Vai ser uma pegadinha de pau Vocês vão ver Que eu vou aprontar aqui Divida a tela Se acontece um negócio desse com você O que você faz? Eu matava aquela amizade Você matava? Que isso? Você é brava? Você já passou por isso? Já passou com alguma coisa? Gente Olha isso, Jô Já foi alguma vez Participado de um destino Alguém te provocou? Eu tô melhor hoje Eu tô muito melhor Eu tô Esconderam um pato de sapato teu? Tá brincando Sério? Por exemplo O que você acha Que esse homem vai falar? Gente, eu era Eu era tipo a dona Lívia Dessa plateia Você tá curiosa Eu era a dona Lívia Do João Kleber Nós temos o nome dele de Robson Ele não chama Robson Ele não chama Robson Não chama? Não chama Robson Mas nós vamos daqui a pouco Se ele permitir Dar o nome Gente, eu era a dona Lívia Do João Kleber Olha você Gente, olha isso Também se você quiser doar um brinquedo Também pode estar doando Pra campanha Natal dos Sonhos Obrigada Isso mesmo Obrigado a todo esse auditório bonito Maravilhoso Boa noite Brasil Fique com Deus Tchau Olha só Olha só João Eu era a dona Lívia Dessa plateia Você vê como eu já tinha Um olho bom pro negócio Já fui direto de você Quantas vezes É verdade Tava cheio de meninas Ali que eu era da agência A gente ia falar do concurso Da campanha Natal dos Sonhos E aí você sempre falava comigo Você vê que não é um programa só Você foi meu padrinho Porque eu não conheci hoje Aí eu falo assim Nossa, mas ela já conheceu Não conheceu a Milka Nem sabia quem era Não é? Você tá de prova Não tinha nada Não conhecia nada A Milka Ninguém Não conhecia Depois de Nossa Depois de mais de um ano Isso aí foi em 2003 2003 2003 Depois de um ano Que eu fui Agora eu acho o seguinte Eu tô melhor Eu pelo menos tô melhor Do que aquela Ah, eu também Eu tava com uma cara de lua cheia Pela madrugada Nossa, mas foi muito Foi muito especial Ter participado de momentos Assim como você Viu, João Ô, João Você deu aquela declaração Já que você gostaria de ser pai Exatamente Tem muita vontade de ser pai? Agora já não mais Não Agora não mais Agora não mais É, porque eu acho o seguinte É, você ser pai agora Com os Vou completar 62 anos É, ter um filho Uma filha agora Uma criança, vai Um bebê Eu acho que agora Minha vida tá mais pra curtir Uma outra situação Você passou um momento difícil Em Portugal, né? Você tinha uma pessoa Que você tinha Que engravidou Não foi? Foi, foi, foi A Elsa Raposo Você quase foi pai Ela perdeu com três meses Antes, ia completar três meses Ela perdeu o bebê Ela perdeu o bebê Como foi pra você? Porque você tava perto de ser pai E de repente Aconteceu uma coisa Tão triste Nós távamos muito Nós távamos muito Muito, muito Afim de Que essa criança Nascesse, né? E a gente não queria Revelar esse negócio Da perda do bebê, né? E as pessoas Tinha até fotos Nos jornais E revistas da época Insights aí E foi um momento E foi um momento muito triste Pra mim Pra ela Era ela mais, né? Que mãe é mãe, né? Perder um filho Não é fácil Agora pra mim foi E não sei se coincidentemente ou não Depois a nossa relação Depois disso Durou mais quatro, cinco meses Aí depois A relação durou dois anos E depois Vivemos juntos Dois anos E depois Quase dois anos E depois de quatro meses De estudo Terminamos Entendi João, tem pessoas especiais Que fizeram questão De mandar mensagem pra você Tá preparado pra ver? É mesmo, é? É, a gente separou Algumas pessoas especiais É mesmo? Coração novo Vou enragar você Vamos ver Coração novo Segura coração Roda aí João, meu irmão Ó, Paulinho Fico muito feliz Por estar ao seu lado Ao longo desses anos Que estamos juntos E você sabe que Tanto eu Quanto a minha família Torcemos muito por você Eu estou aqui Com os meus netinhos também Eles mandam também pra você Um abraço Um recado pra você Terminando, João Eu te mando Um grande abraço Um beijo no seu coração, meu irmão E muita saúde E muita prosperidade Um abraço João Meu amigo Meu irmão Meu parceiro De todas as horas Uma das pessoas Mais importantes Na minha vida Você é o cara Então eu estou aqui Pra dizer o quanto eu te amo O quanto você é maravilhoso O quanto você é carismático Você é simplesmente Um cara abençoado E que Jesus mantenha sempre Esse brilho Essa luz Que existe em você Meu amigo Eu te amo Eu te amo Com todas as forças do mundo Você sabe que você pertence A nossa família Você foi a última pessoa Você foi a última pessoa Que dividiu com o Velho Guerreiro O palco do Cassino do Sacrinha Na Rede Grupo Televisão Com muita eficiência Com muita alegria Com muita capacidade Com muita energia Vai em frente, meu irmãozinho E tem muita coisa pra você fazer ainda Da televisão brasileira Eu tenho muitas coisas pra falar sobre você Porque você é um amigo querido E tudo que você representa na minha vida E representou na vida do meu querido marido Que faleceu esse ano Que todo mundo sabe E você sempre estava ali presente Em tudo que eu precisei Você tem um grande coração E falando em coração Esse coração deu um susto na gente Mas graças a Deus Nossa Senhora de Fátima Você está aí recuperado Estamos trabalhando firme e forte Sempre fazendo sucesso E é isso O que eu tenho que fazer É agradecer a Deus Pela sua saúde E a oportunidade que você me dá sempre Agradecer imensamente E te desejar tudo de melhor na tua vida Te amo Um beijo, viu, meu querido Tudo de melhor pra você Que, 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 rapaz Que, que, que João Kleber Porra, Nelsinho Você foi visto Nelsinho É Tá recuperado Tá forte Tá saudável E parabéns pra você também Aliás, tem uma historinha curiosa Viu, Daniela Obuqueque Do João Kleber Quando ele era garoto Acho que eu sei Acho que ele Não sei a idade certa Ele pode comprovar isso Ele ia na rádio Pra fazer imitações Do meu programa de rádio Era na época Acho que era na Rádio Record É isso, João Kleber? É isso E aí ele imitava o Silvio Santos Ele imitava os artistas O João Kleber Humorista Nasceu Desde garotinho No programa Do meu programa Na Rádio Record Do Nelson Rubens Quem diria, hein, João Kleber? Agora você tá aí bombando Aos domingos Na Rede TV João Kleber Sabe que a gente te ama? Ser admiradora do seu trabalho Eu sou há muitos anos Porque você é mais do que um apresentador Você é um showman Você faz qualquer trabalho Que te incumbam de fazer Você tá lá dando conta do recado Animando a plateia Fazendo seu suspense Criando tipos que são inesquecíveis Ou bordões também Enfim, você é um dos nossos grandes artistas Um dos grandes artistas Da televisão brasileira Eu só posso te dizer Parabéns por isso Porque você tem um dom Que Deus te deu E que você sabe realmente Colocar em prática E fazer pra todos nós Que somos o público Brasileiro Realmente um show A cada apresentação Tá? Beijo grande Te amo sempre Ô, Soninha Maravilhosa, né? Aí você, o coração Tem que tá bom mesmo, né? Para, para, para Para, para Que faltou o meu depoimento Vou falar pessoalmente Eu não gravei Mas eu vou falar aqui Você sabe que você é meu irmão Que eu te amo Do fundo do meu coração Olha lá Olha o que você vai fazer comigo, hein, meu? Não, calma Eu só pra dizer assim Que você é muito especial pra gente E é muito bom saber Que você tá feliz Que você tá bem Que Deus continue te abençoando Grandemente Cada vez mais Você é uma pessoa Com um coração puro Eu te conheço há muitos anos Há muito tempo E eu posso te dizer Do fundo do meu coração Que você é de verdade Tá? Tô muito feliz De você estar aqui comigo aqui hoje E de saber que você tá bem Tá? Delícia estar aqui com você, João Você é uma pessoa muito especial O Brasil te ama Você tem uma história linda E tem muita coisa pra fazer A gente tem que fazer A Marlene Jetset lá Lá no seu programa Não é? Ai, dá um abraço Chorão, esse menino Ele chora, 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 chora Chora, chora, chora Tá bem, tá com coração bom Tá com saúde Olha que beleza Mas tá bonito, né? Esse leonino, né? Esse leonino, né? Hein, leonino? E aí, Joãozinho, hein? Obrigado, Dani Você é maravilhoso Você Coração, tá bom? Tá bom, tá bom Tá? Tá bom Tá bom Tá bom, graças a Deus Vou chamar você pra fazer Moitai lá comigo Pra ver se tá bom mesmo, hein, João? Tá Vamos fazer? Eu faço qualquer negócio agora Vamos fazer uma luta? Depois do que eu passei Já faço qualquer negócio Você tá ótimo, gente Olha a estica Cruza a perna Olha esse sapato A gente deve estar pagando bem, né, João? Você sempre tá muito arrumado Nunca vi ser mal arrumado Mulambento Obrigado, Dani Sempre muito chique Obrigado, Dani Bom Vou chamar os nossos convidados Que a gente vai falar agora Sobre a lei da atração Você acredita nisso? Eu acredito A lei da atração? Acredito, acredito, acredito Eu acho que acredito Por exemplo Eu fiquei ali Sentado ali Na plateia Vendo você brilhar E hoje eu tô aqui A lei da atração E você brilhando Brilhando para o mundo Porque a RedeTV Chega em todos os lugares Tá vendo? Vou chamar agora Os nossos convidados Fabiana Escaranzi Renan Badacobotti São José Parou, parou, parou Parou, 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 parou Para, 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 para Para, o que foi? É o seguinte Você tá pensando Você vem aqui Me entrevista Me faz chorar Agora tem o seguinte Você vai sentar aqui Que você não vai comandar mais nada Você acabou Senta aí, meu Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aí Não, é sério Senta, tô falando sério Sério Senta O programa agora O sensacional Nesse momento Já não é mais seu O sensacional Conversei com a Milcari Com o Marcelo Falei Hoje Quem vai comandar Esse programa Da Daniela Albuquerque Sou eu Presta bem atenção Aqui na câmera do Renê Você Daniela Albuquerque Você Daniela Albuquerque Você Daniela Albuquerque Você colocou aí Pessoas especiais minhas Pessoas muito bacanas Mas hoje Quem vai ser homenageada É você É você É você Hoje O sensacional Tem homenagens importantes Pra você Com personalidades Mas só tem Nem famoso Só tem gente famosa Quer ver? É o seguinte Perguntas Olha essas pessoas famosas Daniela Albuquerque Que vão fazer perguntas pra você Pra saber se é Mito Ou verdade Vamos ver se você é capaz De responder Se é mito ou verdade Quer ver? Olha quem são as pessoas Que vão fazer perguntas pra você Coloca aí Palominha Coloca aí Dani Ouvi dizer que você é muito supersticiosa E que você faz várias simpatias É mito ou é verdade? É verdade É verdade? É verdade Várias simpatias Que tipo de simpatia você faz? Qual é a simpatia? Ah, João Tem da morroia Tem do da verruga Tem do quê? Tem do quê? Rafael? Vai resolver o problema do Rafael Tem de tudo, João Tem de tudo É? Tem no canal do YouTube Você não viu as minhas simpatias Lá no meu canal do YouTube? Sim Algumas sim Daniela Albuquerque oficial Você não viu? Dá verruguinha aí Dá verruga Dá morroia De sentar no machado Não sei o quê É Não, tem vários Ô, João Você já sentou no machado? Seu o quê? Você já sentou no machado? Seu sentei o quê? No machado Não Nem no machado Nem no machadão Nem no machadinho Eu já sentei no machado já, viu? Já sentou? Eu já sentei Mas já sim Não já sim É mesmo? Não sim Pelo amor de Deus Aí a morroia Já sim, João Deitadinho Ah, então tudo bem Então é verdade simpatia É verdade Faço várias simpatias Olha uma simpatia que eu vou te falar Minha mãe me ia dar uma surra Minha mãe quando eu fazia assim Eu vou te dar uma surra Eu amarrava a grama Porque era simpatia pra não apanhar Ah, é? Matinho Amarrava matinho Pra não apanhar Amarrava... É uma simpatia É mesmo, é? Quando minha mãe falava assim Mais tarde a gente se vê Eu já olhava aquele olho todo Aí você amarrava? Amarrava mato Imagina aqui, ó Assim, João Segura aqui Segura Ah, ó E amarrando E aí não apanhava da mãe Não, assim, amarrando Você acabava com o mato todo Mas não apanhava Aí, ó, amarrando E não apanhava Não apanhava Então é verdade a simpatia? É verdade Próxima personalidade Vamos ver Oi, Dani Então, amiga Seguinte, me contaram Que no seu camarim Tem 15 leões de pelúcia Quero saber se isso é mito Ou verdade Renata Kirten E aí? Eu tenho Essa profissão, João É complicado, né? Hã? Tem que deixar os leões ali Pra, né? É? A profissão nossa é complicada Porque o negócio ali é feroz, né? Dizem que leão a gente mata O problema é encontrar o leão, né? Entendeu? Mas se tem... Não, eu tenho Tenho leãozinho de pelúcia Mas não 15, vai, Renata Tenho dois Dois No camarim são dois Em casa tem mais Não, e a minha filha Esses dias que eu falei Olha, essa é engraçada É... Eu tenho muito vontade De conhecer a África do Sul, né? Enfim, fazer um safári Aí a minha filha falou assim Ai, também que não deu certo a viagem Falou pra irmã, né? Pra Deia Cadê a Deia? A Deia tá tirando foto Falou assim Ai, também que a viagem Não vai dar certo Aí a Deia falou Mas por quê? Porque eu tô com medo A minha mãe vai querer trazer Um leão de lá E aí como que a gente Vai ter esse leão lá em casa? Ela tá fazendo o que você entra com o leão Que eu adoro o leão Adoro, adoro Ó, eu acho que eu deveria conhecer mesmo a África do Sul É muito interessante As crianças vão adorar As meninas vão adorar As meninas vão adorar Bom, então isso... Não deixa de ser mito, é verdade É, eu tenho... Não tem 15, mas tem leões Tem... Aqui no cabari são dois Mas em casa tem mais Bom, mas... Mitos ou verdades? Vamos ver, vamos lá Oi, Dani, tudo bem? Olha, tem uma fofoca na RedeTV Que dizem que você detesta fazer faxina em casa Queria saber É verdade ou é mito? Responde aí, Dani Eu não gosto de fazer, é mito Mas é uma terapia pra mim Você lava a roupa? Adoro lavar a roupa Eu também Adoro lavar a roupa Passar eu não gosto Não, não gosto Porque eu não sei se é porque eu tenho trauma do Mato Grosso do Sul Que lá era muito calor 40 graus, aí você vai passar a roupa E dá aquele calor, aquele faniquito Sabe? Então eu não gosto muito de passar a roupa Mas lavar eu adoro Inclusive, por exemplo Quando eu estava grávida das meninas Eu lavei todas o choval das duas E coloquei a Alice depois da Antonella pra lavar também Não, aqui você é organizada Eu sei que você é Sim, mas eu gosto Ah, no meu cabarinho Eu faço faxina Pergunta pra produção se às vezes não faço Faz faxina Aqui no meu cabarinho É organizadinho, bonitinho Faço faxina Boto um somzão lá Uma moda de viola E ó, dele a vassoura Ela é organizada É verdade Ela é organizada Ela é organizada Mais uma pergunta de uma personalidade Vamos ver Oi, Dani Olha só, tem uma perguntinha Uma curiosidade pra você Vamos É verdade que todos os seus sonhos Que você tem vontade de realizar Você anota eles Em um bilhetinho E cola no espelho É verdade ou amito? É verdade É verdade? Verdade Eu faço isso desde pequena, João Muito legal Se você for no meu espelho Lá no meu closet lá É tudo ali E tudo que eu alcanço Que eu consigo Eu faço um coração Então é? É verdade 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 Eu vou começar a fazer isso É a lei da atração Era a pauta Que você roubou Minha pauta hoje, né? Vai ficar pro outro dia Eu chamando a Fabiana Falei, nossa A Fabiana vai vir hoje No programa Adoro ela Então você vai ver Mais personalidade Mais uma Mais uma Oi, Dani Eu ouvi dizer que você fala Guarani É mito ou verdade? Ah, Adriana Ribeiro Você fala Guarani? Tupi Guarani? É Jajá? É, já? O que você fala? Eu não falo Jajá Caru? De quem? Jajá Caru? Tá me xingando? Vamos bater uma xepa Vamos o quê? Vamos comer De arracarua Vamos comer Então você fala Guarani? Não, eu entendo algumas coisas Vai, porque eu sou ali Da divisa do Paraguai Eu matro do sul com a divisa ali A fronteira com o Paraguai, aliás Você fala então algumas coisas? É, algumas coisas Entendo algumas coisas Então é verdade Ah Ah, é verdade, fala Ah, tem tanta gente que fala Fala um tanto de língua Mas quero ver Olha o negócio aqui Enrola a conversa, né, Jajá? É verdade, é mito, é verdade Porque eu não falo nem isso Que você falou Então é mito, é verdade Ah, já tá na frente minha aí Porque eu não falo isso aí Não falo Guarani Tá bom É verdade Mais uma personalidade Fazendo pergunta Mito ou verdade? Dani Bom Será que você comeu O resto de brigadeiro De uma pessoa? É mito ou é verdade? Ah, não Ah, não Gente, essa é a minha produção Ô, Thaís Vem aqui Thaís Comeu ou não comeu? Vem aqui, Thaís Comeu? É a dela? Não adianta ficar vermelha não, viu? Ô, magrela, peituda Deixa eu te falar Ó, é assim Quem que te... Tá vermelho Tá vermelho Agora eu vou te falar Olha aí A vermelha A gente não pode contar o santo, né? Quem que contou esse negócio? Não, a gente fala o milagre Mas não fala o santo Senão depois... Ó, gente Mas você comeu ou não comeu Um resto de brigadeiro? Amém 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 Vai, vai, vai Ô, Dani Fala, você comeu um resto de brigadeiro Que alguém... Quer que eu conte ou não conte? Quero que você conte, lógico Pra saber se é verdade ou mito É verdade Ah, hein? É verdade E quem foi a vítima? Não, foi o seguinte Quem foi a vítima? E era uma mesinha pequena Eu sentei e tal, 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 tal E a gente tava meio apertadinho Aí tinha uma mulher do lado E a mulher pediu um café e um brigadeiro Pediu a conta, pagou e tava saindo Aí eu falei, moça, você tá esquecendo o seu brigadeiro aqui A metade, ó, você não vai levar? Ah Ela, não, não quero mais, né? Ah Aí ela virou as costas e falou, ah, você não quer mais? Então eu vou comer, então Aí eu peguei e comi Não, tu comeu o brigadeiro da mulher que deixou o brigadeiro Você tava grávida nessa época? Não, foi agora esses tempos Foi agora Foi, acho que dois meses isso Porque se tivesse grávida poderia ser... Aí a mulher tava limpando Aí a mulher que ia limpar a mesa, né? Tipo assim, ia tirar Aí eu, não, moça, não vai dizer, não Eu vou comer esse brigadeiro aí comigo Ah, porque se fosse, se fosse, na verdade, grávida Podia ser um desejo Mas você pegou o brigadeiro da mulher Comeu mesmo Comeu a metade Jesus Gente, quando vocês cruzarem Cadaniello Albuquerque Não deixe, coma todo o brigadeiro Ô, João, ia jogar fora o brigadeiro A mulher era limpinha, bonita, elegante Comeu só metade, né? Acho que a minha amiga falou assim É muito legal a história do bastidor A amiga falou assim Amiga, sabe o que é o seguinte? Ela comeu metade, sabe por quê? Ela te olhou super em forma Acho que ela lembrou da dieta dela Falei, o quê? Tô sentado lá da Daniela Albuquerque Eu vou comer esse brigadeiro todo, não Vou comer só metade Não vou nem estragar meu corpito, não Ô, João Eu adoro roubar a comida do prato dos outros Ah, é? Tipo assim, você tá comendo uma coisa gostosa Primeira coisa, quando eu chego no restaurante Eu entro olhando pros pratos das pessoas, assim, ó Pra ver se tem alguma coisa que me chama atenção Aí se eu olho praquele prato Eu vejo que tá com uma cara boa Eu falo pro garçom Moça, o que aquele povo tá comendo ali naquela mesa? Eu também já fiz isso Eu sou muito assim Eu também já fiz isso Vamos viajar nas perguntas de mitos ou verdades? Mitos e verdades Vamos ver quem é mais uma personalidade Vamos ver quem vai perguntar Daniel Buquerque Daniel Buquerque, eu já ouvi falar que você usa aplique no cabelo Isso é mito ou é verdade? Isso é mito É mito? É mentira Eu vou pegar uma pessoa aqui da plateia pra ver, pra fazer a prova do fogo Não, aí todo mundo vai falar que você é meu amigo, você tá puxando o saco Vai falar que você, que é verdade Mas a Dona Alívia me ama A Dona Alívia... Quem que pode vir aqui checar isso? O Jojo é capaz de pegar... A Jojo também me ama Tem que ser alguém Quem que nunca veio no programa aqui? Porque eu sei que a plateia é fiel aqui Sempre tá aqui comigo Quem que é a primeira vez que veio aqui? Vem cá ela Como que é seu nome, né, dona? Giovana, vem cá Primeira vez Giovana É uma regata, é uma regata Giovana Linda, né? Olha que linda Tudo bem, gente? Tudo bem Seja bem-vinda Primeira vez que você tá vindo aqui? Ai, que linda você Ó, você vai fazer o teste aqui pra ver se eu tenho aplique ou não É verdade Gente, é cabelo dela mesmo Olha aqui, ó Pode mexer, ó Pode mexer É verdade? É dela, gente É dela o quê? O cabelo é dela Ó, você tem toda ação A pessoa que bota aplique, compra é dela Olha, eu tenho tanto cabelo Que pra prender minha franja Porque a minha orelha é pequena A minha orelha é pequena, João Aí o meu cabelo é tão grande Tá vendo a minha orelha aqui, ó A minha orelha é pequena Aí, tipo, você coloca o cabelo atrás da orelha Não aguenta Porque sai Porque o cabelo é muito Aí o que eu faço? Eu até amarro um pouco de cabelo aqui, ó É verdade, ó Eu amarro O truque pra segurar Porque senão não dá certo, ó Eu amarro o cabelo pra esconder cabelo Obrigado, Giovana Obrigado Giovana, italiano Se fosse em português era João É, Joana Que João É Joana